Idalo Santos, aceita ou respeita, eu não é voz, joga do carro, é o avançado, que é o mano bem belê Eu sou malandra e minha boneca te vicia, ela que manda e vai acabar com a minha vida Bandida, treinada, apaixonada, eu não sei, só sei que eu quero te tapar o frau mais uma vez E belê, tá com o brau na sua malandra, hoje tu só veio na intenção de frau, aí mulher Essa malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Eu sou malandra, assanhadinha, só quero vral, quero vral, quero vral, vral, vral Vem pra favela, fica louquinha, então vou sentando aqui Eu sou malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, 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 vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Eu sou malandra e minha boneca te vencia, ela que manda e vai acabar com a minha vida Bandida, treinada, apaixonada, eu não sei, só sei que eu quero te tapar o frau mais uma vez Eu sou malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, 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 vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Eu sou malandra, assanhadinha, só quer vral, 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 vral Então vou sentando aqui Essas malandras, acanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aí no canal, não esquece das nossas legrinhas, curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal, quando você se inscreve é muito importante, aproveita também, ative as notificações que sempre que tiver vídeo vai aparecer aí para vocês, beleza? Tá rolando meu curso de dança, dá uma olhadinha no curso aí para quem não conhece ainda, para quem quer aprender a dançar do zero, para quem é professor de dança e quer usar as minhas metodologias nas suas aulas também, é um ótimo curso, beleza? Vamos que vamos e vem dançar com a gente!